Música Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNJ Drive E pra mais uma mega rampa aí galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Eu vou mostrar a rampa rapidamente aqui pra vocês, eu vou descer com os carros Essa rampa aí, olha, isso é louro, é a descida né Olha o tamanho da descida aí, isso é louro E tá aí a rampa que tá aqui na frente né Nossa galera, a gente vai ver como que os carros vão ficar aí Então é isso aí galera, olha a descida, olhando assim, isso é louro E os carros são BMW, M1, temos a Fórmula 1 Gavril Barstow, última GTR, Gavril D-Series, uma outra versão dela E o Brookwell Mohawk, uma outra versão também Que tem várias versões aí E é isso aí galera, vamos ver aqui, vamos lá A BMW vai ser a primeira Eita nós, calma, 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 calma Eita Acelerando, vamos lá Aí ó, 240 e 50 mil e 20, 50 e 30 e 40 e 10 Vamos lá Eita Estourou o motor Toma, segura, segura É galera, até foi ainda Nossa, que estourou o motor, vocês viram, freou ali Eu tentei ainda controlar Aí ela parou de frear, eu tentei controlar Mas pelo menos não foi galera Destruiu bastante, infelizmente, vocês viram ali Que estoura o motor Agora eu quero ver a Fórmula 1 Nossa, peraí, peraí, peraí Que acho que vai ser um problema aqui já Peraí Aí, agora vai Nossa, aqui anda muito Aqui ó, Fórmula 1, né Fecha pra correr Ah, ela tem limite Ela não tá nem fora Mas o pneu estourou Eita nós, olha a altura galera O pneu, o pneu ali, vocês podem ver que estourou até Nossa, não vai sobrar nada Vai virar pastel Eita nós Olha o negócio no stream leak ali na frente O negócio tá dando um stream Stream leak, o stream leak Olha o estado galera E os pneus voando ainda Tem coisa dela voando ainda Eita nós É, olha lá, Gavril Barstel Gavril, Gavril Barstel Eita Peraí Gavril, né Gavril Barstel Gavril Barstel, né Acho que é assim que fala Olha lá galera Vamos ver aí Por favor Ele freou Estourou o motor Freou E eu consegui soltar ele ali E tá indo Só que com a BMW Não deu certo Ela saiu toda desgovernada Olha lá Gavril Barstel Que tanóis Nossa, vai cair de bico Ah galera Não é possível Eu queria tentar explicar pra vocês galera O seguinte É Como Por que Porque vocês podem ver Olha o volante ali Ele tá inteiro Tipo Ele atravessou Olha lá Tá voando o negócio E ainda Vira ainda O volante vira Mas a roda já era Mas olha isso galera Tipo Eu queria explicar pra vocês O como Por que Que acontece isso Olha lá A última GTR Olha Já sai de lado Já Já sai Nos drifts Olha Tomara que ele não freie Vai estourar o motor Ó Não freou Mas o pneu estourou Não Nossa Foi de Virou ali Foi de ré O pneu estourou galera Vocês podem ver aqui Ele ficou Laranja Amarelo ali O pneu estourou Nossa Mas ele ainda foi de ré Inacreditável Última GTR Olha o jeito Que o carro Fica todo Amassado Todo negócio Fica todo Né Todo torto Vamos ver galera A Gavro D-Series É uma outra versão É uma outra versão Da caminhonete Do jogo Da picape Do jogo Mas pode ver Ela tem até A caçamba Mais comprida Ela é mais estreita Também A diferencial ligado E Não Galera Eu não estou freando Essa daqui A picape Eita Nós Eu vou ter que ir de novo Galera Com a picape Porque Acabou não dando certo Ela ficou freando Ali Eu tentei soltar Ali O freio E ela não Ela não foi Peraí Eu vou ter que descer Com ela no ponto muro Infelizmente No neutro Né Vai com o neutro No neutro ali Vai lá Olha os pneus Ficam passando Pelo 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 asfalto Não é Pelo cimento Desse jeito Ela foi normal Tá Nós Eita Nós Agora Agora Já era Galera Olha Olha isso Nossa Vai de bico Também Olha galera Se for ver Se for ver Não sei não Hein É Tirando a Cybertruck Né A Cybertruck E essa picape Aqui Foram os que mais Existiram Né A Cybertruck Quase não estragou nada Deixa eu restaurar O Brookway E o Moonhawk Eles quase não estragou nada É Ó Ó Ó Ó Ó Acelera Acelera Eita Só vai Ó Por favor Não freia Ele tá descontrolado Já Ele tá indo pro lado Eu tô puxando pro outro Pra deixar mais reto Ó Consegui Fazer ele continuar indo Ele estourou o motor Freou e foi Continuando Beleza Ótimo Eita Nois Brookway O Moonhawk Uma outra versão dele Né Vai deixando seu like Galera Se inscreva Tá nois Compartilha Ative o sininho Ó Esse aqui também Foi bem resistente Né Porque a parte De trás Com mais inteira ainda Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Beleza Galera Até o próximo vídeo Valeu Valeu